E aqui eu vou colocar uma porcentagem Qual que vai ser a porcentagem de meta batida? Vai ser igual O alcançado Dividido pela meta Quando eu faço o alcançado Dividido pela meta e dou um enter Ele me volta em um número quebrado Certo? Aí eu vou selecionar ele E vou colocar porcentagem Vou colocar aí uma casinha decimal Pra mostrar bonitinho Vou colocar centralizado Beleza, pessoal Beleza, pessoal